Tchau, come stai, come state? Hoje, finalmente, é uma jornada meravigliosa porque hoje faremo uma lezione em italiano com música. Por que te piace tanto a música? Você sabia que você tem a possibilidade de escolher a música que nós vamos estudar aqui? Inclusive, essa música foi escolhida lá nos stories do Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, italiaronapaula e tem essa possibilidade de escolher a sua música preferida, o seu cantor preferido para poder estudar aqui no YouTube gratuitamente. Muito bem, por que eu tenho certeza que é interessante estudar com música? Porque além de música ser algo muito prazeroso, todo mundo ama música, né? Então, com o fato de a gente gostar muito de música e de a gente ouvir muitas vezes a música e repetir aquela informação que a gente teve numa aula, numa análise de uma letra de música, como vai acontecer nessa aula aqui hoje, a gente tem ali a possibilidade de memorizar estruturas, novas palavras e tudo mais. Inclusive, na música de hoje, nós veremos muitos adjetivos em italiano. Então, vamos analisar essa música e entender a forma dos adjetivos, os gêneros, o plural, enfim. Viva la libertà! Viva a liberdade! E se você ainda não conhece o Giovanotti, vi presento Lorenzo Cherubini, Giovanotti. E la canzone di oggi è abbastanza allegra. Olha só, foca nos adjetivos. Vamos aí ao nosso primeiro adjetivo. Allegra, allegro. No italiano, é diferente aí do português. Enquanto no português, é alegre, serve para os dois gêneros, masculino e feminino. No italiano, se estamos falando de algo no feminino, como la canzone, então, é alegra. Se estamos falando de algo no masculino, Que ragazzo é allegro. Então, alegra é allegro. Esse é o nosso primeiro adjetivo aí. Uma maneira de associar facilmente a língua italiana ao que você já conhece, ao seu código aí, que é a língua portuguesa, é, por exemplo, se lembrar que quando no português nós temos palavras que terminam com dadi, no italiano, vai terminar com tá. Por exemplo, liberdade, libertà. Preste atenção aí nas pronúncias e se você puder, repita comigo. Preziosa e frágile. Preciosa. A pronúncia do z também é explosivinha. Preziosa e frágile. O gê explosivo. Quando nós temos no português, aqueles adjetivos que terminam com l, né? No italiano, vai terminar com le. Vai terminar com uma vogal. Inclusive, no italiano é muito comum que as palavras terminem com vogal. Nós temos frágile, instabile, frágil, instável, instabile e precária. Instável e precária. Esse adjetivo precário ou precária é muito usado, inclusive, no âmbito de trabalho profissional. De sono tanti, lavoratori precari. Que são, por exemplo, e lavoratori precari. São os trabalhadores que, às vezes, não têm contrato, que trabalham em condições não muito seguras, né? Então, aqui se usa muito esse termo de lavouro precario, lavoratori, no caso, trabalhadores precari. E por aí vai. Aqui está falando de algo. E a gente entende que é no feminino. Porque, ó, é preciosa, é precária. Vamos entender de quem que o Giovanati está falando aqui nessa música. Chiara e magnética. Clara e magnética. Atenção ali ao CH, que tem som de Q. E magnética. O GN tem esse som do nosso NH. A escrita é igual à escrita do português, né? Mas o som é diferente. Memorize aí. O GN é o nosso NH. Então, aqui é magnética. Leggera como el área. Leve como o ar. Sempre moderna, anche quando é fuori moda. Sempre moderna, mesmo quando, anche quando, é fuori moda. Está fora de moda. Olha aqui. No italiano, há muitos casos em que o verbo essere, que seria o nosso ser, é utilizado. Quando nós utilizamos o estar no português, Sempre belíssima, camina pela estrada. Sempre linda, belíssima, caminha pela estrada, pela rua. Al horizonte, dietro la fronte. Aqui eu entendo que caminha pelo horizonte, al horizonte, dietro la fronte. Eu entendo isso daqui, esse dietro la fronte, como pela cabeça, que caminha pelo horizonte, pela estrada e também pela nossa cabeça. Por quê? Porque dietro significa atrás, e fronte significa testa. O que tem por trás da testa? Caminha aí pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Al horizonte, dietro la fronte. Não confunda dietro com dentro. Dentro, que é dentro. E dietro, que é atrás. Dietro. Repita em voz alta. Dietro. Isso, atrás. Sul palcoscenico e dietro lequinte. Insima do palco. E dietro lequinte. O que que era dietro? Isso. Dietro lequinte. É a expressão que se usa pra dizer nos bastidores. Ok? Dietro lequinte. Allenami. Me treini. Allenar-se. Significa treinar. Inclusive, na academia, o treino é allenamento. Insegna-me a vivere com te. Me ensine a viver com você. Adesso abbiamo il ritornello. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Viva a liberdade. Quem aí, como eu, também ama a liberdade? Chi, como me, ama a liberdade? Per me, a liberdade é uma grande coisa. É davvero grande. Ecco, porque esta canção é um mensagem. Trasmente um mensagem muito, muito positivo e importante, secondo me. Allora, aqui, quando ele falou sobre tudo isso, di quem que ele estava falando? Chi é preziosa, fragile, instabile, precária, chiara, magnética, leggera como é l'aria? Moderna, anche quando é fuori moda. Bellissima. Camina al horizonte, dietro la fronte, per la strada, sul parco xerico, dietro le quinte. Chi è? Di chi parla? Della libertà. Então, ele está falando aí da liberdade. A liberdade pra ele é tudo isso. Olha quantas qualidades. Tem uma outra música italiana também, que fala assim, um monte daquela, daquele ser. E você lembra da música Vivo per lei? Vivo per lei da quando sai, da prima volta da encontrada. Ali, depois ele diz que se que é uma música, não está falando de uma mulher, não está parlando de uma dona, mas dela música, que lui vive per lei. Em questo caso, nessa música aqui, ele fala de quem? Da liberdade. Parola mágica, mette-la em prática. Palavra mágica, coloque-a em prática. Verbo mettere, colocar. Então, coloque-a em prática. Sente que bella è. Sinta como ela è linda. Quanto è difficile, come è difficile. E non si ferma mai. E non para nunca. Non si riposa mai. Non descansa nunca. Todos esses verbos aqui, ó, fermar-se, alenar-se, riposar-se, precisa do pronome. Você precisa indicar sobre quem você está falando. Como está falando dela, da liberdade, terceira pessoa seria o si. Non si ferma, non si riposa. E por aí vai. A millerughe, mas sempre jovane, tem mil rugas, mas é sempre jovem. Olha a pronúncia do giovane, não é giovane. Não confunda com o nome giovane, com dois n's e final i. Giovane, giovane. Sílaba forte ali no o. Repita aí. Giovane. É sempre jovem. Tem cicatrizes aqui, feridas abertas ali. Olha aqui o plural. Ticatrite, ferite. Se fosse uma cicatriz, seria ticatrite. E se fosse uma ferida, seria ferita. O plural de palavras que terminam com e, independente de serem masculinas ou femininas, terminará com i. Quando você leva ao plural, como no caso de ticatrite. Plural, ticatrite. Vai terminar com i. E o plural de palavras femininas que terminam com a, tipo ferita, aperta. Então, quando você levar ao plural, vai terminar com e. Terminou com a, é feminino? É o plural e termina com e. Mas se te toca, lei te guarirá. Mas se ela toca você, se te toca, ela te curará. Verbo guarire. Guarire é curar. A labra mórbida, braccia fortissime. Tem lábios macios. Falso amigo. Esse mórbido, mórbida, significa macio, macia. No caso aqui, está tudo, tudo no plural. E você, se você me segue, já deve saber por que eu falo sempre sobre isso, né? Muitas partes do corpo, essa é uma exceção do plural. Quando estão no singular, muitas são masculinas. E aí, quando vão ao plural, terminam com a, como se se transformassem em femininas. Por exemplo, um braccio, masculino. Mas são duas braccia. E labro. E labro, masculino. Le labra, feminino. Plural virou feminino. A labra mórbida tem lábios macios. Braccia fortissime. Braços fortissimos. E se você notar, não é porque parece que a palavra labra e braccia esteja no singular. Não estão no singular, elas estão no plural. Então, o adjetivo concorda com aquela palavra. Ou seja, com a palavra no plural feminina. Então, por isso que é mórbida e fortissime. Lembra que eu comentei? Se a palavra for feminina e terminar com a, quando vai ao plural, vai terminar com e. É isso aí. Isso daí vai ficar super natural com o passar do tempo, tá? E se te abraça, te liberará. E se te abraça, te liberará. E eu te defenderó, madre doltíssima. Eu te defenderei. Mãe docíssima, queridíssima. Exigentíssima, fantasmagórica. Exigentíssima, fantasmagórica. Olha aí. A palavra é a mesma. Muda aí a pronúncia. Atletica, magnetica. Atletica, magnetica. Volatile e poetica. Volatio. Lembra do? Quando termina com ele no português, no italiano vai terminar com le. Oh, volatio. Volatile. E poetica. Poetica. Onde quer que vocês estejam? Ovunque seate voe. Ovunque seate voe. Fatevi vive. Manifestatevi. Esse fatevi vive. Significa, dê um alô. Literalmente, é mostre que vocês estão vivos. Quando alguém diz no dia a dia, ah, é da táquilo, não se fa vivo. Significa que não dá as caras. Que não dá notícias. Então, fatevi vive. É den um alô. Ok? Manifestatevi. Se manifestem. Spiriti liberi. Fatevi vive. Manifestatevi. E aí, por fim, diz. La voglio qui per me. Eu a quero aqui para mim. Esse la se refere aqui a la libertà. Volio la libertà qui per me. La voglio qui per me. Eu a quero aqui para mim. La voglio qui per te. Eu a quero aqui pra você. La voglio anche per qui non la vole per se. Eu a quero até mesmo pra quem não a quer. Pra si. Tempi difficili. Tempos difíceis, às vezes trágicos. Tudo plural masculino. Tempi difficili. A volte trágici. Bisogna crederte e non arrender-se. Precisa. É necessário. Esse bisogna é impessoal. E ele significa isso. É necessário acreditar e non arrender-se. E não se render. Arrender-se é um outro verbo. Que precisa ali do pronome. Precisa indicar que se arrende. O verbo é arrender-se. Tipo, eu não me arrendo. Eu não me rendo. E eu não me arrendo. Mas agora eu tenho uma missão pra você. A sua missão é escrever aqui nos comentários os adjetivos que você encontrou aqui nesse vídeo. E me mostra que você entendeu bem o conceito colocando os adjetivos no singular e no plural. Topa? Eu espero aqui o seu comentário com isso. Vou responder todo mundo. E não se esqueça de deixar o seu gostei. De ir lá no Instagram. Me pedir alguma música. Se quiser pedir aqui também não tem problema. Mas me siga lá também. Tem conteúdo novo todos os dias. E se inscreva. E se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários também. Um bacione. Te vejamos na próxima semana. Tchau.